Seguidamente, com música de Joaquim Frederico de Brito, poema António Boto, Complicadíssima Peia. Quem põe certezas na vida, facilmente se embarassa na vil comédia do amor. Não vale a pena ter alma, porque o melhor é andarmos mentindo, sem chapa e flor. Não vale a pena ter alma, porque o melhor é andarmos mentindo, seja quem for. Gosto de saber que fiques, mas não perdi a cabeça, nem corro atrás de desejos. Quem se agarra muito ao sul, vê o reverso da vida nos movimentos de um beijo. Quem se agarra muito ao sul, vê o reverso da vida nos movimentos de um beijo. Nem no meu olhar digo que estes segredos da gente não devem nunca ter falha. Talvez não saibas tu, apesar das tuas leis desmarpeiam os corações. Complicadíssima teia, onde se perde o bom senso e as mais sagradas razões. Complicadíssima teia, onde se perde o bom senso e as mais sagradas razões. Aplausos